Para ver mais informações sobre a prisão, duas mulheres presas? Abne, boa noite, Abne. Central de flagrantes na cidade da polícia. E tem um caso na noite desta segunda-feira, de forma exclusiva para você entender. Veja só, esse montão de produtos aqui, esses produtos, certo? Foram furtados, na última sexta-feira, uma parte desses dois produtos aqui. E o outro, outro produto, a volta, foi exatamente no dia de ontem, neste domingo. E como é que é para entender? Essa mulher que está aqui, a gente vai mostrar só os pés dela? Só os pés dela. Essa mulher aqui, ela que furtou os produtos, segundo informações, que ela furtou de uma lojinha, no Distrito Mecânico. E ela, quando furtou esses produtos, foi procurar alguém para vender, certo? E quando procurou alguém para vender, quem estava com o produto? Outra mulher que está ali do lado, que a gente não vai mostrar porque tem um rapaz aqui que não tem nada a ver com a situação, né? E foi encontrado com ela, essa quantidade de drogas, né? Similar à crack. E também, aqui ó, temos uma quantia de 109 reais. E subentende-se que ela pode ser suspeita de receptação. Mas isso quem vai dizer é o delegado. E esses celulares aqui, foi encontrado com ela. Um deles aqui, ela está dizendo que é do marido dela, certo? E a lojinha fica no Distrito Mecânico, onde do lado é um restaurante. E foi aí que essa mulher, aqui ela acabou furtando. E a outra, comprando todo o produto. E essa que está aqui, ela já tem um mandato de prisão em aberto. Um 5-7, por roubo. E está aqui, numa situação complicada. Uma situação difícil, né? Muita droga na cabeça, né? E eu espero que ela saia dessa vida. Foi a guarnição do 5º batalhão, né? Que, do 1º batalhão, que efetuou a prisão dessa dupla. Duas mulheres. Uma, suspeita de furtar os produtos da lojinha, no Distrito Mecânico. E a outra, suspeita de receptação e além de estar com drogas. Olha aqui, os perfumes que foram furtados. É, pra você ter uma ideia, foi na sexta. Achou que estava fácil e voltou no domingo, na noite de ontem. Esse é o fato que aconteceu no Distrito Mecânico, na cidade de João Pessoa. E o rapaz que tem a lojinha lá, é bastante conhecido, rapaz. Gente boa, eu conheço ele também. Não vou dizer o nome dele aqui, mas é bastante conhecido na região. E tem esse caso. Mulher, não faça isso não, pelo amor de Deus. Não faça isso não. Não tem condições não. Falar alguma coisa? Não? Não quer não. Não quer falar nada não. Com imagens de Aron Lavon, contando esse moído, aqui na central de polícia, ou melhor, na cidade da polícia, pra TV Arapuamba. Lamentavelmente, né, são pessoas que são, infelizmente, escravos das drogas. Você vê aí, ó. O vício furta pra manter o vício. Enquanto isso, o mega traficante tá aí nos bons hotéis, inserido na sociedade, abre aço, fecha aço, e você nem sabe o que ele é, o que ele é. Boas conversas, bom vivã, e quem, infelizmente, banca tudo isso, preso, né, e sofrendo, né. Lamentavelmente, infelizmente, né. Boa noite!